E aí beleza galera, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui Resident Evil 4, dessa vez vamos jogar o extra Separated Ways, que é o modo da Ada, é a perspectiva da Ada da história do Resident Evil Vambora lá mano, eu tô louco pra jogar Separated Ways, vambora Faz um tempo que eu não jogo isso, eu joguei no Play 2 há muito tempo atrás The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective No matter what happens, I can't let anyone figure that out Of course, hiding in the shadows isn't my style I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while Olha só Hum, parece que o modo da Ada não tá em HD Ou tá em HD Parece que o Separated Ways não tá em HD Como é assim mano? So I see you've managed to arrive at the village on time Wesker Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet The villagers there are all being controlled They automatically attack any intruders Ring the church bell, that should quiet them down for a while Hmm, sounds like they're good, obedient boys and girls Unfortunately, time is not a luxury we have Gather as much information as you can about the Parasites And finish off this little tour Oh, Leon Oh, Leon É isso galera, capítulo 1, toque o sino da igreja Vambora O Leon entra na casa A 12, não dá pra pegar É melhor que ela fique pro Leon Tinha dinheiro ali Droga Vamos pular Não era pra subir Eu vou dar uma olhada nas escadas Antes de... Ah lá Bloqueale el paso Nossa, serra elétrica Nossa, serra elétrica Vamos descer aqui Ae, tem mais coisa... Não tem, droga Aqui em cima deve ter Ae, munição de 12 Vambora agora Vamos tocar o sino da igreja Mano A galinha Beleza, a galinha tem a chave Ok Galinha, 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 galinha Vambora É só a gente entrar aqui agora Ihhh Acabou Enquanto isso o Leon luta com os ganados Ó o maluco aqui Enquanto isso o Leon luta Nossa, quase que eu tomei uma... Enquanto isso é aquilo galera Ué, não dá pra usar? Não dá pra usar o Chicken Egg Tá, foda-se Enquanto isso é aquilo que rola Ah não, minha vida não desceu não Eu não perdi vida com aquele cara Me agarrando não Que estranho Tá, enquanto isso o Leon vai ficar Na história matando os ganados Enquanto isso o Leon vai ficar... É tudo isso? Hehehehe Obrigado O que você está achando? Vambora Vambora Vamos combinar aqui Acho que eu consigo ir lá rapidão E só tocar o sino Pra quem não sabe Dá pra zerar esse jogo Dá pra zerar esse jogo muito rápido Dá pra zerar esse jogo muito rápido Dá pra zerar esse jogo muito rápido Aê Boa Tentaram vir atrás de mim e se fuderam Se fuderam Se fuderam com as... Você jogar Resident William Vambora Vambora Toma Nossa, já começa a se... Caralho Não dá nem tempo Caralho Eu chutei um corvo Caralho Caralho Vambora 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 Começou Vamos, galera O que é isso? Morre Olha o cara dando a volta ali Cadê você, filha da puta? Morreu, acabou Acabou, vambora É, ae, ae Ah, é, ae Ah, é, ae Ah, é, ae Ah, é, ae Vambora. Ah, é a mesma coisa de novo. Vem pra cá. Opa, não era esse não. Pera aí. Deixa eu me lembrar. Qual que era? O Z é um, não é? Vamos lá. Eu acho que tem um aqui que não é. O Z é um, não é? Que merda, mano. O Z é um, não é? Abertura Não, peraí Não é possível Vamos voltar lá nos túmulos lá que eu esqueci Bora lá Meu Deus, como é que eu posso ter esquecido isso? M Esse aqui é o final M Z M, Z, V Vambora É V mesmo? É V Vambora Se ferrar, mano Esqueci Tomar banho Vambora Vamos lá Vamos lá Esperaí Como é que eu chego no M, cara? O M é mais complicado Ah Beleza Nossa, foi Vambora 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 Ah, mano Eu preciso colocar uma coisa no lugar Não, peraí Agora que eu me lembrei, galera Que idiota Que idiota que eu sou Eu preciso colocar uma coisa no lugar aqui Não era pra eu ter vindo aqui agora, não Mas tá certo A gente vem e faz Não tem problema Cobra, cobra Sempre tem uma cobra Tchau 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 O que é isso? Vambora E eu, hein? Caralho O cara achou que fosse minha zero Ai, mano Muito engraçado Já vai tá aberto Já vai tá aberto Vamo lá Esse é o... Aê Vambora A gente toca o sino da igreja O leão foge E sai vivo Nossa, quanto inimigo Cadê? 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 Vambora A Ada tem muito mais ação Do que o Leon no começo, mano Aparentemente... Eita porra Falta mais alguém Opa Eita porra Morre A Ada tem que estar do outro lado Opa Tive que espirrar Dá aquele espirro, né? Não era pra pular na parada igual o Leon faz Opa O cara de óculos O ganato de óculos Nossa, quase morri Caralho Caralho Tá que pariu Vambora Vambora Vira 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 Eu acho que é esse aqui Eu acho que é esse aqui Agora vermelho O vermelho O vermelho é o que? Ah Acho que é esse aqui Ah Ah Virou É, o Leon faz o normal É o Leon faz o normal, né? O nosso é o normal O que? 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 Aqui é o que eu sei até agora O culto de Sadler Osmund Sadler É conhecido como Los Iluminoros Eles têm ressurrecido Algum tipo de Orgânismo parasítico Que chamam Las Plagas Isso é tudo que minha organização sabe por certeza Mas o culto de Sadler Parece que O culto de Sadler Parece valente de investigação A família de Salazar Castellanos por gerações Possess a ability To control the Plagas The organisation's Hypothesis Is that a unique Frequency Of sonic wave Sensed Only by the parasite Is used to control them The same principle Used in dog whistles This was inferred Through the analysis Of a tissue sample We retrieved The tissue Contained an organ Presumably used For sensing soundwaves I've seen cult members Carrying ceremonial rods E eu perguntei se eles emitam esses sons. Claro, isso é puramente theoretical. A Organização precisa de samples do Parasite para confirmar ou desproveitar essas teorias. Esse é o objetivo principal da minha missão e a única forma para provar minha loyão para a Organização. A opening moves na este jogo de chess tem sido jogado. Não se torne agora. É, mano. Acabou. Ia aparecer um X ali. Bom, galera, é isso. Vou salvar aqui e vou encerrar. Beleza, então. Vamos fazer um save para o Separated Ways, vai? Ae! Bom, é isso, galera. Beleza, então. E... Falou! E aí...